A gota é uma doença inflamatória que afeta sobretudo nossas articulações e ela ocorre quando a taxa de ácido úrico no nosso sangue está em níveis acima do normal, chamado de hiperucemia. O aumento das taxas desse ácido úrico no sangue pode ocorrer tanto pela produção excessiva quanto pela eliminação deficiente da substância. É importante você saber que nem todas as pessoas que tiveram com a taxa desse ácido úrico elevada desenvolverão a gota. A maioria dos portadores de gota é composta pelos homens, os adultos, com maior incidência entre os 40 e 50 anos de idade, principalmente naqueles com sobrepeso ou obesos, ou com vida sedentária e também usuários de bebidas alcoólicas com frequência. Já as mulheres raramente desenvolvem a gota antes da menopausa e geralmente têm mais de 60 anos de idade quando isso acontece. Com o aumento da concentração desse ácido úrico no sangue, ocorre a deposição de cristais nos tecidos, principalmente nas articulações, causando a inflamação e, consequentemente, dor e inchaço, afetando principalmente as articulações do dedão, do tornozelo e dos joelhos. A gota é caracterizada inicialmente por ataques recorrentes de artrite aguda provocados pela precipitação desses espaços articulares de cristais de ácido úrico. O quadro clássico consiste em dor, que frequentemente começa durante a madrugada e é intenso o suficiente para a pessoa acordar, embora qualquer articulação possa ser afetada, sobretudo a dos membros inferiores. O haluxo, o dedão, é a articulação mais frequentemente envolvida na primeira crise. Além da dor da articulação afetada, apresenta-se também inflamada com presença de calor, rubor e vermelhidão, e também um inchaço. Também pode haver formação de cálculos produzindo as incólicas renais e depósito de cristais de ácido úrico debaixo da pele, formando protuberâncias localizadas nos dedos, nos cotovelos, joelhos, pés e orelhas. Alguns fatores podem desencandear uma crise de gota na pessoa hiperocêmica, com ingestão de álcool, principalmente vinho tinto, cerveja e dieta rica em determinados tipos de alimentos. Trauma físico também, cirurgias, quimioterapia e uso de diurético. O diagnóstico da gota é feito, sobretudo, após um histórico clínico bem detalhado, feito associamente aos exames, mostrando, assim, os níveis elevados desse ácido úrico no sangue. Outros exames podem ser solicitados, como radiografia e dosagem desse ácido úrico na urina. Em relação ao tratamento, primeiramente dizer que não há cura definitiva para a gota. O tratamento visa diminuir a dor, a inflamação, nas crises agudas e na correção desse hiperocemia subdagente, com o objetivo de prevenir episódios futuros e evitar essas lesões nas articulações. É necessário evitar os fatores que acabam desencandeando, o que propicia a formação desse ácido úrico, além de um aumento de ingestão de líquido para poder otimizar essa taxa de fluxo urinário. A crise aguda de gota pode ser controlada com o uso de colchicina anti-inflamatórios ou otimizar aí também, utilizando a associação de ambos com alívio em geral, após duas horas da dose inicial. Então, essas medicações devem ser usadas sempre sobre a prescrição do médico e com cautela nos pacientes com insuficiência renal, hipertensão, ulceração péptica ou gastrite. As medicações com o objetivo específico de diminuir esses níveis de ácido úrico também devem ser iniciadas e mantidas a longo prazo. Óbvio, com cuidado de se aguardar a resolução completa dessa crise para o seu início. Então, quando a presença desses tufos prejudica a função articular, a retirada cirúrgica também pode ser indicada. É importante também frisar que a gota não é uma doença incapacitante. Quando tratada adequadamente, não interfere em nada na qualidade de vida da pessoa. É importante também lembrar que tem sim que tratar. Sem o tratamento, as crises leves geralmente desaparecem depois de um ou dois dias, enquanto as crises mais graves evoluem rapidamente para uma dor crescente em algumas horas e podem permanecer nesse nível durante uma semana ou mais. Para poder ter, assim, umas recomendações para as pessoas portadoras de gota. Evitar o consumo de frutos do mar, sardinhas, miúdos, enfim, excesso de carne vermelha e pele de aves quando os níveis desciais do URQ estiverem altos, porque você pode desencandear uma crise. Só tratamento, esses alimentos podem ser geridos sem exageros, tá bom? O consumo de bebidas alcoólicas também pode ser feito sem exageros. Evitar uma dieta hipercalórica pode levar à obesidade, que é um fator de risco, para portadores de gotas também, tá? Procurar o tratamento e o acompanhamento certinho, para que não tenha nenhum problema futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, dê sua opinião, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, principalmente aí o grupo de apoio do WhatsApp, onde muitos de vocês gostam de participar. É só clicar aqui no link da descrição que você já faz parte aí do grupo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!